Tenho andado Repisando os próprios passos Aprisionada entre o fim e o recomeço Ruas e muros me deixaram sem espaço Nos labirintos onde vi e me envelheço Somos estranhos, desprezados nas calçadas Faces fechadas entre tantos e tão sós Perangulamos por palavras não faladas Nos labirintos, solidão de todos nós Vou galopar braços abertos contra o vento Soltar as rédeas que aprisionam o coração A liberdade sai em nossos pensamentos E a alma voa nas asas de uma canção Vou galopar braços abertos contra o vento Soltar as rédeas que aprisionam o coração A liberdade sai em nossos pensamentos E a alma voa nas asas de uma canção Soltar as rédeas que aprisionam o coração 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 Vejo em teus olhos o amor que ainda sinto E nesse instante reencontro a mim mesmo E já não quero sair deste labirinto Somos estranhos, desprezados nas calçadas Morava sem muito luxo, quase na beira da sanga Era vizinha da tuna, do cardo e da japecanga E tinha por seu costume adoçar simples desejos Pois quando um homem passava na boca Lhe dava um beijo Tinha a pureza escampada sob o seu blantido rosto E embora a moça direita Muitos provaram seu gosto Assim passava seus dias Sempre detrás da cancela Dando seu doce pra tantos Sem deixar de ser donzela Assim passava o aroma Seduzindo em cor tão bela Junto ao vívido vermelho Das bordas do corpo dela Sem deixar de ser donzela Sem deixar de ser donzela Sem deixar de ser donzela Se espalhava pelo vento Embalado em seus perfumes Feitiço pra muitos tantos Principiando o ciúme Lindeira Lindeira Igual a tantas num viver de pendurada Esperando o moço certo Que lhe colhesse A doçada Já lhe quiseram Em cura com mistérios e artimanhas Já foi motivo de amores Afogada numa canha E quando o inverno chegou Seu rancho virou tapera Voltamos com o TVE nos festivais E o vigésimo Canto Moleque de Candiota Hoje estamos acompanhando a competição feminina Vamos conhecer agora As finalistas da categoria especial Quando se morre um poema Nas penas de um colibri Se enterra a cantiga extrema As sete palmos De si Ficará tão leve a pena No bico de um sabiá Sobre uma luz De verbena Em sombra De candará Seca a raiz De um fonema E a frase perde A umidade Quando se morre De um poema Brota em cima Uma saudade Fora de uma gaveta Como um breve Duradouro Um bando de borboletas Na alguma cova De touro Ficarão rastros no mato Riscos de esporas na rua Se o verso Se o verso é autorretrato Pinto o varzedo de lua Que fica o sol Que fica o sol escorrendo Como canto a serema Volta um grito amanhecendo Quando se morre um poema Seca a raiz Seca a raiz De um fonema E a frase perde A umidade Quando se morre Um poema Brota em cima Uma saudade Que fique o sol escorrendo Como canto a seriema Falta um grito amanhecendo Plantem no campo nativo A semente do amor Seguindo na mão do vento Ao longo do corredor Brotou um cravo e uma rosa Minha paixão, minha flor Em raiz ou nesta terra Dois pedaços de minha alma A vida tem mais sentido Quando buscamos a estrada E somos levados no rumo Tem um rio de água abençoada Que somos levados no rumo Tem um rio de água abençoada No cinza das avenidas Carregando a esperança Sobra motivo pra voltar Para encurtar a distância Sorrindo encontro rancho Dois olhares de criança Dois olhares de criança Não tem coisa mais preciosa Não tem coisa mais preciosa Que olhar doce Inocente A vida mostra o valor E deixa o coração presente Pra quem divide o amor Com dois pedaços da gente Cada sorriso é uma arte Cada momento é um peito Cada olhar é uma vida Que mora dentro do peito Cada flor com seu perfume Resalando meus momentos Cada flor com seu perfume Resalando meus momentos No cinza das avenidas Carregando a esperança Sobra motivo pra volta Para encurtar a distância Sorrindo encontro no rancho Dois olhares de criança Dois olhares de criança Nessa Dois olhares de criança Dois olhares de criança Tá com sí